Bom pessoal, então em física nós vamos ver a eletrodinâmica, que é o ramo da física que vai estudar a corrente elétrica, que é a eletricidade em movimento. Os elementos que fazem parte desse circuito elétrico são os resistores e os capacitores, que vão trabalhar nessa contenção e movimentação da eletricidade. A eletricidade também trabalha com seus polos, negativo e positivo, então a pilha, os geradores, tudo que gera energia elétrica faz parte do estudo da eletrodinâmica. Bom, nós temos na eletricidade alguns condutores de corrente elétrica, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos fios de energia elétrica são feitos de cobre. Por que eles se tornam condutores? Porque eles têm os chamados elétrons livres. Elétrons é a formação dos átomos, certo? Eles ficam na eletrosfera e eles têm polo negativo. Então, os condutores fazem com que essas cargas, essa energia gerada de eletricidade circule mais facilmente por ele, por isso que ele é bom condutor. Então, nós vamos ter alguns elementos que são mais condutores e outros que conduzem menos corrente elétrica, e que é a divisão que nós vemos ali, o condutor. Então, são justamente os materiais que vão permitir essa passagem da corrente elétrica. Os semicondutores são materiais que vão ter um determinado... vai passar um pouquinho dessa corrente elétrica, mas não muita potência. Eles estão intermediários ali, né? Conduzem um pouco e não conduzem. E temos os isolantes, que são aqueles materiais que não passam energia elétrica, né? Por exemplo, a madeira. A madeira não conduz energia elétrica. E o plástico também não. Normalmente, os condutores são os metais, né? Os semicondutores são alguns materiais derivados que são fabricados. Bom, as unidades de medida da corrente elétrica, nós temos o volt, que vai medir a tensão, que seria a força, né? Da energia. E temos o ampere, que vai medir a intensidade, ou seja, a quantidade de elétrons que vão circular ali. Vamos dizer assim, é o tamanho da energia. O volt mede a força e o ampere mede o tamanho dessa corrente elétrica. Temos também a resistência elétrica, muito conhecida nossa, né? Está lá nos chuveiros. Qual que é a função, na verdade, da resistência elétrica? Ah, esquentar a água, né? Bom, normal. Mas, na verdade, eles são denominados resistores. Eles conseguem reter o calor, né? Então, a resistência elétrica, ele vai conter, ele vai segurar a energia ali naquela região, para que ela retenha o calor dessa energia e esquente. E a partir daí, vai esquentar a água, né? Os fusíveis e disjuntores são dois dispositivos utilizados aí na passagem da corrente elétrica, né? Os disjuntores, eles servem como se fosse um interruptor para passar ou cortar a corrente elétrica nos condutores. E também para proteger sobre possíveis descargas elétricas ou sobrecargas elétricas, né? Eles acabam desligando quando há uma sobrecarga, quando o condutor acaba recebendo uma energia maior do que ele consegue processar. Então, os disjuntores são um mecanismo aí de defesa e controle da corrente elétrica. E os fusíveis, eles também têm a mesma função do disjuntor, porém, ele fica no meio da corrente. Então, é por isso que os fusíveis estão nos aparelhos, porque eles fazem o trabalho do disjuntor. Então, quando você fala, putz, tem que trocar o fusível do meu notebook, é que ele faz o trabalho do disjuntor dentro dos aparelhos eletrônicos, né? Então, quando ele sofre uma sobrecarga muito grande, ele, em vez de desligar, porque ele não tem o liga e desliga, ele acaba queimando e você tem que trocar ele. Tranquilo? Na sequência, então, vai vir os exercícios.